Curso Técnico em Óptica do Fafiutec Venha fazer seu curso técnico em Curitiba Diploma válido pelo MEC-SISTEC para alvarar sanitário em todo o território nacional Aulas aos sábados e domingos quinzenais, das 8 às 18 horas Conheça a nossa unidade na rua Almirante Gonçalves 441, bairro Rebouças, Curitiba Ou entre em contrato com a gente pelo telefone 413218600 Ou pelo WhatsApp 992251105 Curso Técnico em Óptica do Filadélfia Fafiutec Curso Técnico em Conheça Obrigado.